salve rapaziada sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera hoje nós vamos falar sobre a colheita a colheita começa antes né galera dos grãos madurarem como assim fica até no final do vídeo que eu vou te explicar tudo beleza mas antes de maiores informações vai deixando aquele like aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal e me segue também lá pelo instagram se consegue comprar de pertinho tudo tá acontecendo no meu dia a dia em tempo real em primeira mão beleza pode deixar de papo e vem para o vídeo galera tô faturando demais com esse site aqui beleza tem um link logo aqui embaixo na descrição você vai clicar lá você vai ser direcionado um site de cadastro é totalmente seguro galera depois você vai fazer o login vai vir para essa tela aqui onde tem diversos jogos galera isso mesmo você vai ganhar dinheiro jogando no conforto da sua casa sem precisar sair da sua casa beleza galera eu tô faturando demais tô fazendo mais de 100 reais todo dia só jogando aqui nesse site beleza o link tá aqui embaixo na descrição corre lá não perde essa oportunidade beleza é isso aí rapaziada como eu disse lá no começo do vídeo a colheita começa antes tá dos grãos madurarem como assim lucas eu vou explicar para vocês passo a passo né como é que gente que isso vai funcionar então galera como assim a colheita começa antes do grão madurar o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que antes de colher o café né a gente tem que fazer uma série de coisas tá que seriam os preparativos da colheita tá é isso vai começar com você tem que estipular mais ou menos qual seria mais ou menos o mês e o dia do mês que você vai começar a colher o seu café tá lembrando que nós estamos no finalzinho de março tá então aqui na minha região para quem tem café precoce já começou colher já e então para essas pessoas o café e já começou né a colheita mas para quem não tem café precoce o café vai começar a partir do meio do mês que vem nós estamos em março né abril então meia de abril em diante já começa a panha de café tá galera então a gente tem que estipular mais ou menos vou lucas vou começar meu café dia 15 de abril então antes do dia 15 da colheita tem uma série de coisas e fatores que a gente tem que levar em consideração antes de colher o café tá então galera qual que seriam esses fatores tá seria é pulverização tá aplicação de herbicida é reparo e revisões em máquinas é compra de equipamentos enfim essas coisas é contratar a pessoa agente pessoal porque vai fazer a sua colheita tá então tô aqui na área do café galera porque como a gente tá falando em colheita de café o que que acontece antes de começar a colher seu café você tem que é dar conta da pulverização então nesse mês já é para quem tá trabalhando aí a colheita já já é para tá terminando já já é para ter feito a sua última pulverização já vai ter feito a última pulverização de ferrugem de bicho mineiro entendeu para não chegar na colheita e ter incidência de ferrugem bicho mineiro e aí você tá colhendo o carro grão tá maduro você não pode estar entrando dentro da lavoura porque vai derrubar grão entendeu galera então esse é o momento final quem não fez as últimas pulverizações tem que estar entrando agora fazendo as últimas pulverizações tá galera para deixar já prontinho fazendo a última aplicação de herbicida tá para o café tá limpinho na época que você for colher fazer para não deixar essas coisas né galera em cima da panha do café porque em cima da panha do café geralmente todo mundo sai para colher café fica preocupado com colheita e não acha mão de obra né para fazer outros serviços né e também a galera que tá trabalhando na fazenda fica empenhada em monitorar a colheita da conta de funcionário em roça e maquinário e acaba que não dá conta de fazer outras coisas então tem que começar antes a coisa começa antes do grão madurar então galera aqui no nosso café ó já foi feita a aplicação de herbicida tá limpinho café ó né as carreiras não tem não tem ervas daninho não tem mata limpinho tanto café mais novo quanto o café mais velho as carreiras estão limpas tá já foi feita tá galera as pulverizações tá vocês viram aí nos vídeo passado aí já pulverizei esse café aqui né para ferrujo bicho mineiro já fiz as aplicações que tinha que fazer esse daqui também já fiz as aplicações não sai o vídeo no canal ainda mas vai sair mas também já foi pulverizado já fiz todas as aplicações tá falta aqui ainda desbrotar tá galera então tem que desbrotar beleza tem que desbrotar o café ainda mas semana semana que vem já vamos começar a desbrotar é a única coisa que falta né até chegar na colheita beleza galera então galera por exemplo vamos pegar uma área de café novo dessa dessa nova área de café para citar um exemplo café tá novo tá bem folhado ó os grãos estão todos verdosos ó você pega ali ó tá meio amarelado mas porque é um pé que tá mais aberto pegando diretamente o sol então tá amarelado por conta do sol mas pelo café ser novo ter muito vigor tá muito enfolhado então provavelmente não é uma roça de café que eu vou começar a colher lá pelo 15 de maio entendeu galera provavelmente será uma roça que eu vou começar a colheita no mês seguinte tá nós vamos passar a maio provavelmente no início de abril tá provavelmente no início de abril pelo pelo os grãos tá verdoso ainda o café tá bem folhado tá tá muito viçoso então provavelmente é uma colheita que vai começar mais tarde então fazendo essa previsão que eu vou começar lá pelo dia 10 do dia 1º ao dia 10 de abril então a gente tem que preparar fazer todo o preparativo tá até chegar lá colher tá já fiz as pulverizações já fiz aplicação de herbicida então galera o primeiro passo é vir na roça ver como é que tá a lavoura estipular o dia que você vai colher não importa se você vai ah Lucas eu te achei que ia começar no dia 15 mas o café não madureceu vou começar lá no dia 30 dia 25 do dia 1º do próximo vez não tem problema o negócio é você se organizar né tem uma data para você estipular um tempo que você tem que fazer é os tratos né antes da colheita né igual fiz aplicação de herbicida já fiz todas as pulverizações e uma outra coisa galera agora relação com o maquinário depois que você foi na roça fez toda aquela análise lá já estipulou a data que vai colher olhou a lavoura vai vir aqui com maquinário porque a gente sabe que por mais que sua colheita seja manual que você não vai fazer com máquina mas você vai precisar de marca na colheita então o trator que você vai utilizar na colheita faça uma revisão nele tá o implemento que você vai utilizar na colheita na carro eu vou usar carroça vai puxar saco de café ou lona de café tem gente que carrega lona de café né da recolhedeira na carroça porque a zona é pesada e grande como é que vai ficar carregando aquilo na mão então né deixa a carreira a carretinha já redondinha faça uma revisão nela pneu é lubrifica trator entendeu galera a parte de maquinário tem que dar uma revisão tá quem acompanha no instagram lá viu que eu já dei uma uma geral nos maquinários aqui já para quem vai colher galera na recolhedeira tá é comprar as lonas tá da recolhedeira antecipado quem comprou a máquina nova liga lá para concessionária tá galera para eles virem fazer a entrega técnica tá porque se não pode atrasar a colheita os materiais estão todos aqui para eles virem montar a te ensinar trabalhar com a máquina tá então daqui uns dias vão tá vindo aqui vou trazer o vídeo aqui no canal tá galera então se atentar se você comprou uma recolhedeira dessa nova liga lá para o concessionário para eles virem fazer entrega técnica tá preso em montar te ensinar a trabalhar com a máquina para não chegar em cima da colheita e se ficar um bom doido sem saber o que que faz qual peça que tá tem que ir em qual lugar tem peça para lá e para cá e você não sabe o que faz beleza não deixa para a última hora galera porque quando tá em cima da safra é correria você sabe que é safra não espera aos outros serviços tá tá colhendo café um trator pode quebrar uma máquina pode dar um defeito e se você não fez manutenção o café não vai parar de madurecer no pé ou deixar de cair para você correr lá e consertar então tem que tá tudo alinhadinho antes da colheita beleza então galera agora já é hora de comprar lona luva sacaria tá galera já é hora de você tá fazendo as compras para a sua colheita para não ficar em cima da hora lá sem material beleza então corre atrás para não deixar tudo para cima da hora e atrasar a sua colheita ou dificultar beleza galera e um dos e o último ponto não menos importante acho que o mais importante né é a mão de obra independente da forma que você for colher o seu café se é na máquina se é manual se é sem automatizar é mecanizado e falar automatizado se é sem mecanizado você vai precisar de mão de obra então já corre atrás da mão de obra vai lá no seu vizinho na sua comunidade na cidade mais próxima não sei onde que é que você vai correr atrás de mão de obra já faça lá o compromisso lá com a galera galera eu vou começar a colher meu café tal dia ou precisar de tantas pessoas assim assim assado já combina com eles tá para não ficar sem funcionário tá em cima da hora você correr lá atrás de funcionário e não achar ninguém beleza então galera reformulando revisando lá do começo então primeiro vai na lavoura ver como é que tá a lavoura o que precisa ser feito tá aplicação de herbicida terminar as pulverizações tá que igual o café o ano passado atrasou né a colheita então esse ano os traços culturais acaba atrasando também mas não deixe de fazer as últimas pulverizações principalmente para a ferrugem tá galera porque o ano passado teve muitos agricultores que se lascaram tá desculpa da palavra porque não fizeram a última pulverização de ferrugem quando foram colher o café ferrugem tava tomando a lavoura e aí galera vai colhendo e acaba passando de um pé para o outro e piora a situação derruba muita folha e aí perde produção beleza então termina corre lá agora se você já não fez faça o último de ferrugem de bicho mineiro as progressões tem que ter feito depois aplicação de herbicida se não foi feito corre lá para fazer beleza galera coloca adubação em dia tá terceira coisa nem comentei mas adubação tem que estar em dia beleza quarta coisa revisa tá os maquinários tá os que foram comprado novo pede para vir fazer entrega técnica logo quinto corre atrás de material luva sacaria lona epi enfim e sexto né galera correr também atrás do pessoal tá pra não deixar para a última hora beleza e não menos importante tem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui que muitos eu acredito que nem faça eu não fazia um tempo atrás e comecei a fazer tá vou falar para vocês aqui que é o que como falta ainda galera um mês um mês um pouquinho para nós entrar diretamente na safra mesmo botar lascando a boca do do gafanhoto agora é a hora de você ir lá e tirar análise de solo tá análise de solo da sua lavoura e já deixar análise pronta guardadinha lá dentro da gaveta porque o que galera agora que é a hora de tirar análise de solo que na hora que você acabar de colher o café você já tem análise interpretada tá claro pela pelo seu técnico e quando acabar de colher o café você já vai começar a entrar tá com adubação aquilo que a sua lavoura precisa você não vai perder tempo e quando você não perde tempo você ganha produção para o próximo ano beleza galera então não faça errado espera colher o café em que espera colher o café depois espera podar para depois tirar análise de solo para começar a fazer alguma correção tá na lavoura não tira sua análise de solo agora agora você acabou de ver o vídeo aqui corre lá e vai tirar análise de solo manda interpretar tá porque na hora que acabar de colher a lavoura você já entra tá fazendo os tratos que precisa jogando o adubo que precisa corrigindo o que tá faltando no solo beleza galera não espera colher para fazer análise de solo beleza galera beleza galera esse foi nosso vídeo de hoje espero ter ajudado a vocês espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários escreve aí embaixo nos comentários qual que é a sua dúvida beleza não esquece também de deixar deixar aquele lá no canal aí aproveita também para se inscrever e ativar o sininho das notificações e também me seguir lá pelo instagram se quiser bater um bate-papo comigo bem bacana me segue lá no instagram me manda mensagem lá que eu consigo é responder melhor tem um bate-papo mais bacana lá pelo instagram beleza beleza um forte abraço e até o próximo vídeo galera fui